Uhum Ela vai pular, que ela não tá imaginando O cara aqui em cima desse pé Tem um novo, tem um novo, tem um novo, tem um novo Alvo, vamos procurar a tela, tá ficando em mim desse vídeo aí Ali, ali, ali Entra, Lovine Derrubei Relaxa, Marcos, põe em Marcos Vai dar certo Eu tô usando aqui, relaxa Figuei azul verde Tem cara aqui, tem cara aqui Relaxa, Lovine Relaxa, Relaxa Você vive Acho que você está vendo Vou usar Cluster aqui Preciso de fogo Ate construtor 2-0 alto e claro Vamos com isso Calma, calma, calma Não se preocupe, vai dar certo Derrubei, derrubei um Desculpe 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 Tem mais de um squad aqui O que é que tá atirando? A gente jogou demais mano Mano, ganhei dois Sai louco, o cluster foi certinho mano Deu o cover pra nós Alguém precisa disso? Vou lá na caixa Vou botar um wand que eu peguei dos caras aqui Solicitando recon Aqui é falcão 3-0, alto e claro Eu peguei essa caçada aqui Obrigado Obrigado Obrigado